Quando a tarde cai Tudo ficou triste sem você Nesse vazio eu choro Choro Eu choro A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos rasos d'água Com sede de amor Coração faminto Na mesma janela Que eu devia partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Eu nunca mais tranquei a porta Desde que saiu Eu nunca mais fechei meus olhos Pra dormir A noite chega e traz a luz Do seu olhar na lua Alcanço as estrelas E volto a ser menino Se for preciso eu te espero Mais quinhentos anos Por toda a minha vida Você é meu destino Dona, dona Dona, dona Do meu destino Assim vou vivendo Levando na raça Sigo o meu instinto Olhos rasos d'água Com sede de amor Coração faminto Na mesma janela Que eu te vi partir E que eu fiquei chorando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Caído de amor Em qualquer fim de tarde Estarei te esperando Em qualquer fim de tarde Em qualquer fim de tarde Em qualquer fim de tarde